Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Fuma, 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 folha de bananeira Fuma na boa, só de brincadeira Se eu guardo, cê não pode me prender É só um fino que eu acabo de comer Se chegou tarde Preta, leva teu chale azul De seda branca e azul Que vai chover A chuva nunca para de cantar A chuva nunca para de descer Preta, leva teu chale azul De seda branca e azul Que vai chover A chuva nunca para de cantar A chuva nunca para de descer E a chuva Vem pequena e grandiosa Acalenta Acalenta Ou revira o nosso lar Preta Leva teu chale azul De seda branca e azul Que vai chover Que vai chover Que vai chover A chuva nunca para de cantar A chuva nunca para de cantar A chuva nunca para de descer E a chuva E a chuva Chuva Com o seu sonho de água Vem acesa Pra lavar o que passou Todo tempo que eu tiver Pra mim é pouco Pra dançar Com o meu benzinho Numa casa de reboco Todo tempo que eu tiver Pra mim é pouco Pra dançar Com o meu benzinho Numa casa de reboco Da manga rosa Eu quero gosto de sumo Melão maduro Saco de joar Jabuticapa Teu olhar noturno Beijo travoso De um bucajá Pele macia É carne de caju Saliva doce Doce mel Mel de ouro sul Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Morena tropicana Eu quero teu sabor Tamanga rosa Eu quero gosto de sumo Melão maduro Saco de joar Jabuticapa Teu olhar noturno Beijo travoso De um bucajá Pele macia É carne de caju Saliva doce 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 mel Mel de ouro sul Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vou te desfrutar Linda morena Fruta de vez temporana Caldo de cana caiana Vem me desfrutar Morena tropicana Eu quero teu sabor Eu quero teu sabor Hmm, 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 hmm Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.